Muita tristeza marcou o velório da criança. Tiago Gabriel, de 8 anos, morreu depois de levar um choque enquanto brincava de bola. Triste para quem conhece meu filho, sabe? Todo mundo aqui, onde a gente ia jogar bola, direto para ir, ele sempre estava junto, sempre. Era um amor de pessoa, todo mundo gostava. Era sem explicação para descrever o... Tanto que ele era querido, era meu companheiro de pescaria, de bola, de todo lugar. Ele estava junto comigo, se eu estivesse em casa, se eu não estivesse no trabalho, ele estava comigo, o tempo inteiro. Não sei como é que vai fazer para viver sem ele, mas... O acidente aconteceu no bairro Serra Dourada, em Aparecida de Goiânia. Nesses campos de futebol que amigos alugam para se divertir em jogar em bola. Na quarta-feira à noite, Tiago veio junto com o pai e a irmã. Tinha chovido, o campo estava úmido. Houve uma queda de energia na parte de baixo do campo. O goleiro, que é eletricista, tentou arrumar, mas não conseguiu. Eles começaram a jogar mesmo assim. Do lado de cá, as crianças estavam brincando, enquanto os adultos jogavam do lado de lá. A bola das crianças foi para o campo de baixo. E o Tiago foi buscar. Estava escuro lá. Ele não percebeu o fio que estava no chão e pisou. Estava descalço. Não se sabe por quanto tempo ele sofreu a descarga elétrica. Tiago chegou a ficar internado, mas infelizmente não resistiu. Minha menina, minha filha mais velha, veio correndo. Ele falou, pai, Tiago, está levando choque, está levando choque. E a gente saiu correndo. E quando estava chegando perto, o seu João, que é o proprietário, desligou o disjuntor. E ele estava grudado na tela, quando desligou, ele soltou, né? Quando desligou, ele estava por conta da fiação que estava debaixo do pé dele, eu acho. O corpo de bombeiros interditou o campo de futebol, que vai passar por uma vistoria em breve. Tiago, Gabriel, nome forte. Poderia no futuro estar estampado nas páginas de jornais de esporte. O menino, de oito anos, tinha o sonho de ser jogador de futebol. O sonho foi interrompido. O nome foi para outras páginas do jornal. Talvez por fatalidade. Mas talvez não. E ele tinha tirado o tênis, né? É onde piorou, né? Talvez se ele tivesse com o tênis, tinha conseguido salvar, né?